É claro que anunciar o seu carro com um especialista é muito mais fácil, mais rápido e mais seguro. Fazer um jabazinho, né? Coloca um... Meu tom, né? Olha aí! A Top Term traz pra você o legítimo ômega 3. Mas se você vai se aventurar a vender o seu carro na internet, fica de olho nessas dicas. Eu aqui uso todas elas pra anunciar os nossos carros e eu garanto, eu garanto. Eu a garanto! Vai te ajudar muito a vender seu carro. Então, se liga aí, chega aí. Primeira dica, limpeza. Antes de fazer as fotos do seu carro, vale a pena dar uma boa lavada, aspirar por dentro, passar pano, passar pretinho, tirar aquele monte de tralha que não tem nada a ver com o seu carro. Na verdade, a sujeira tá associada a pouca qualidade. Então, isso não vai te ajudar de jeito nenhum a vender seu carro. Outra dica importante. Boas fotos no anúncio são fundamentais pra te ajudar a vender o carro. Importantíssimo mostrar o carro inteiro e de preferência com uma câmera boa. Se o seu celular faz umas fotos meia boca, pede o celular de um amigo que tem uma qualidade um pouco melhor. Procure mostrar os detalhes que mais chamam a atenção no seu carro. As vantagens que ele tem, como um pneu novo ou um banco em couro. Jamais publique fotos cortadas, de ponta cabeça ou tortas. Uma dica extra importante na hora das fotos é tampar a placa. Não precisa pôr no saco de supermercado, né? Você pode fazer isso em qualquer editor de foto. Ou se quiser usar um recurso no momento da foto, coloca um pedaço de papelão preso no elástico. Descrição do seu carro. Normalmente os portais disponibilizam aquela caixinha pra você marcar os acessórios que o seu carro tem. Preencha corretamente. Não vale a pena fazer a pessoa que tá procurando perder tempo com o item que o seu carro promete, mas não entrega. Não minta, omita ou aumente informações do seu carro. É uma prática muito comum de pessoas que anunciam o carro com a quilometragem mais baixa, pra caçar o clique. Mas na hora de visitar, a quilometragem não vai ser aquela. Então não seja um desses bocós. Coloca a quilometragem certa. E na hora de colocar naquele campinho as informações sobre o seu carro, não seja preguiçoso, mas também não precisa fazer a redação do Enem. Destaque no seu carro o que ele tem de qualidades. Tipo aquela revisão que você fez, aquele item que só o seu carro tem, o kit multimídia, um pneu novo que você trocou. E isso sim vai te ajudar a trazer um candidato. Atendimento no telefone. Uma vez que o seu carro tá anunciado, óbvio, você vai receber pessoas que te ligam ou te mandam mensagem querendo saber mais do carro. Vai ter aquele que vai te mandar proposta de troca num sítio sem piscina porteira pra Fernão Dias. Tem aquele que quer te dar um carro mais caro que você pague a diferença. Tem o lojista que vai te ligar oferecendo 30% a menos do que o que você pede no carro. E tem a pessoa interessada em comprar ele de verdade, provavelmente com alguma negociação, mas muito mais próximo do que você pede pelo seu carro. Então tenha paciência e pode se esperar pra atender toda essa galera. Hora de mostrar o carro. Chega um momento onde a pessoa interessada vai querer ver o seu carro. Então o ideal seria marcar pra mostrá-lo num lugar movimentado. Pode ser um estacionamento de shopping, de supermercado, ou um posto de gasolina perto da sua casa. Receber a pessoa em casa? Melhor não, né? Vamos marcar num lugar público. Uma dica legal também é levar algum amigo junto a um parente pra te ajudar a mostrar o carro. Mais uma pessoa atenta pode te ajudar a detectar um golpe ou uma má intenção do suposto comprador. Enche o saco de alguém, pede pra ir com você. Aceitou uma oferta e vai vender o carro? Essa é uma hora bem delicada e alguns cuidados devem ser tomados. O ideal seria que você receba a quantia pelo seu carro antes de reconhecer o documento pro comprador. Ou pelo menos antes de entregá-lo ao novo dono do carro. O procedimento mais indicado seria ir ao banco junto com o comprador. Ele faz a transferência pra sua conta, você reconhece o valor da sua conta. Aí juntos vocês podem ir ao cartório. Preenche, reconhece o recibo de compra e venda e aí entrega para o novo dono. Os cartórios hoje já fazem um informe de venda pro Detran e pra Receita Federal. É mais uma tranquilidade que a partir daquele momento o carro é de um novo proprietário. E mesmo que lhe demore um pouco pra fazer a transferência, você já tá mais tranquilo. Cheque predatado, depósito no caixa eletrônico dentro do envelope, depois eu te dou a metade, me manda o recibo que eu te pago na sequência. Esse tipo de coisa não te dá segurança nenhuma. Então, melhor coisa é evitar. Se você não conhece a pessoa, a melhor coisa é ser papum. Dinheiro transferido, documento reconhecido. E aí não tem dor de cabeça pra ninguém. Lembrando que essas são dicas pra que você venda seu carro sozinho e abandonado na internet. São detalhes, mas são importantes e vão te ajudar bastante pra negociar o seu carro sozinho. Mas de qualquer forma, vale a pena, se tiver alguma dúvida, contar com a ajuda de um profissional. Vai fazer com que essa negociação seja mais segura e muito mais simples. Certo? Vamos ficando por aqui com mais um vídeo. Não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Arroba Autosimples pra todo lado. Acesse autosimples.com, conheça os nossos serviços. Veja se a gente tem alguma coisa que pode te ajudar a negociar seu carro. Tamo na área. Logo mais tem vídeo novo. Agora o editor ficou maluco. A gente vai tentar fazer três vídeos por semana. Tentar não, a gente vai fazer. Então, toda hora tem vídeo novo. Até já. Valeu!